Música Estarado e a suco fatice dificulta a população José Ainaru, Aileu, Manfahi, Nosuai, Medile Música O dan com a intensidade de bot e a segunda semana impede o movimento do transporte do município Ainaru, Manfahi, Suainu, Aileu, Medile Transporte Público, Governo, Não Motorizada Quase horas nem a laran, obrigado, tem que parar e arre a ter junho Motaconsin, aldeia Banru, suco fatice, posto administrativo laulara, município Aileu O dan com a intensidade de bot e a segunda semana O dan com a intensidade de bot e a segunda semana Observação rádio, comunidade de Molocos, Mobici e Arreferesatudo Dala que nebecoto, tamba laia ponte, obriga motorista Sira tem que ajuda malu O de hula motor, ba motaconsin, tamba motaconsin, nebetun, o volume bot La fofata em bacareta na motorizada beliliu O sub-governo tem que fazer atenção máxima para a dala da nebemac Agora a dala da nebemac, agora a dala da nebemac Bele facilita a itania população sira, comunidade sira, bele liu, rodia, tamba Quando aconteceu isso, foi em casa, lá os loron tomoc Mas se tem a realidade, mas acontecem-se, loron tomoc Não senti, tala bele, acessi, para mãe Nebe, se a mim e o sub-governo A tuné, bele, adia, la laje de estrada Antes nele, o sub-governo oficial e a rede social Direção Nacional Meteorologia no Geofísica Informou-na que não há posibilidade Se musuludan com intensidade moderada ou forte Nebe, acompanha o anin Durante o loron rurr-singroa fulano fevereiro Ou o loron rurr-singhito fulano fevereiro Tine, denem